Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o HiGamer e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui no Mother Mystery 2 Porque hoje eu vou comprar o efeito azul do Murder que eu estou querendo há muito tempo gente Que é esse efeito aqui, Yang é muito lindo, eu já vi muitas pessoas com ele, eu sempre quis comprar Mas eu nunca comprei e hoje eu vou comprar Yang gente Ignorem né, que eu não estou nada combinando com esse rádio aqui, nada combinando gente Imagina, não, está super combinando, ia ser boneco de neve ali do nada, mas tudo bem, ignorem E gente, olha só, eu peguei o evento dessa Suzyung Act, sei lá o número que tem Eu acabei completando o evento de Natal mesmo depois que não acabou, porque está aqui até hoje Aí eu peguei e completei ele aqui gente, bom, eu estou pensando em completar a parte do presente também De dar 100 presentes e ganhar essa faca, mas se vocês quiserem aí né gente Porque como está chegando o Halloween também, eu não estou querendo muito gastar o robux, eu estou esperando um pouco Assim, porque se tiver atualização de Halloween né, aí eu vou completar este evento de Halloween gente Por isso que eu não estou querendo gastar não, mas eu peguei essa faca porque eu gostei dela Mas é isso, mas ok gente Para o intuito do vídeo que é comprar o efeito Bom, se eu conseguir eu vou deixar no final do vídeo ou um pedacinho de dele gravado no PC Porque pelo celular fica muito feio o efeito, porque por causa dos gráficos fica um pouco feio né Mas eu vou mostrar vocês aí pelo PC depois como que fica a cor do efeito Porque eu não estou conseguindo gravar pelo computador Quando eu não estou conseguindo gravar pelo computador eu consigo pelo celular Quando eu não estou conseguindo pelo celular eu consigo pelo computador E é assim que a gente segue a vida aqui né gente, mas tudo bem Bom, deixa eu tirar esse rádio aqui gente, que não está combinando absolutamente nada Está muito feio, mas tudo bem Tá, assim está mais ou menos, mas ok Bom gente, bora lá comprar esse efeito né gente Que eu quero há muito tempo Na verdade eu vou comprar todos, só que não nesse vídeo Eu vou gravar vídeos separados né Que eu quero completar todos os efeitos, pegar todos os efeitos Aí bate no microfone esquerdo, desculpa Eu quero comprar esse aqui também de 1000 Robux né gente, meu Deus Eu não rindo aqui, mas ok Eu também estava querendo comprar esse azul e esse rosa Esse vídeo eu não tenho muito interesse, porque ele é muito feio Não, não que ele seja feio Mas realmente que eu não tenho interesse mesmo Porque eu acho um pouco sem graça Eu só acho a cor rosa e azul mais bonita, sabe Então, eu vou comprar esse e as rosa também, só que não hoje Mas é isso gente, hoje a gente vai comprar o azul Então, parai que eu já estou rolando demais Gente, eu vou ficar pobre Eu estou gastando muito Robux esses últimos dias no Murder Mystery 2 Mas ok né gente, é a vida, a gente gasta Robux no Murder Mas é isso, fazer o que gente É meu Deus gente, dá assim Tá, vai lá 3, 2, 1 E comprei Meu Deus, comprei 800 Robux 800 Robux Comprei 800 diamantes Gente, meu Deus, eu vou comprar esse efeito Eu estou querendo comprar esse efeito há muito tempo Não, mas eu queria muito comprar esse aqui também Será que eu comprei mais 2 aqui gente? Compro ele, meu Deus, não sei Não, vou comprar esse aqui mesmo E é isso gente, bora então em 3 Ai meu Deus 2 Socorro gente, 800 gemas indo embora assim de uma vez E comprei gente, tô nem aí Acabou Comprei Meu Deus Gente, eu pensei em 800 Robux Gente, esse efeito nem é bonito Mentira gente, era lindo, maravilhoso Tá Vou tirar um print aqui gente Porque eu sou desses Tirar um print aqui pra pôr na capa do vídeo Eu não sei se tirou Só cliquei aqui Não sei Talvez tenha tirado Não sei se tiver tirado também Depois eu tiro E é isso Bora solicitar Meu Deus, socorro Eu comprei Gente, eu tô gastando muito Robux No Mother, Mother, Mother Gente, olha só como que ele é Ele não é feio Mas ele é bonito É porque tá sem gráficos Mas é isso Eu vou pôr um pouco de gráficos depois Eu vou No final do vídeo Eu vou marcar pelo PC Aí eu vou gravar Eu vou deixar pra vocês Pelo PC um pedaço depois Porque se eu aumentar os gráficos Começa a travar pelo celular Mas pelo PC não vai travar Se eu deixar os gráficos Que já ficam alto normalmente E vocês vão conseguir ver melhor Mas bora lá Gente, uma partida aqui Sendo Murder, né Eu vou em servidor público Porque eu quero muito testar essa faca Na verdade Eu acho que eu vou Não, não sei, gente Se eu chamo alguém Pra jogar comigo Mas eu vou em servidor público mesmo E é isso Bora lá Bom, gente Tô aqui no Murder Em servidor público Gente, agora A gente já tem que ser Murder Aqui, né Mas é isso Deixa eu baixar o volume Não, mas o volume tá Ah, gente Vai ficar um pouco alto Mas tudo bem Não problema não Tá Ninguém tá com rádio Deixa eu até mutar aqui Só que porra Alguma música Algo do tipo Mas ok A gente tem uma faca ali Meu Deus Agora a gente tem que lutar Pra gente ser Murder, né Senão A gente não vai conseguir Testar esse efeito E eu não vou sair Esse vídeo não acaba Enquanto eu não testar esse efeito, gente Eu não vou parar de gravar Enquanto eu conseguir testar esse efeito, gente E é isso Bora lá, gente O Murder Se eu não me engano É um menino com a faca Uma faca de Halloween, gente Uma faca roxa Mas eu não consegui ver Muito bem, não, gente Gente, eu vou morrer Meu Deus O xerife morreu Socorro Eu vou morrer Morri Sabia que eu morro Eu sempre morro Esse vídeo tá muito aleatório, gente Do nada Que é um médico, né Mas tudo bem Ignora Eu quero que esse menino morra, gente Eu quero que alguém pegue a arma e mata Mas só tem uma pessoa E tá escondida Então não vai adiantar nada Mas acho Meu Deus Não Que ódio Não Essa partida não aconteceu Bora lá, gente Bora aí Meu Deus Inocente Gente, eu não aguento Essa vida de inocente Meu Deus Gente, do nada O menino ali Tá A gente entra no meu grupo Do Roblox, tá bom Porque Eu não sei Tá, gente Eu lá vou fazer sorteio de Robux Eu vou fazer um sorteio Dentro desses dias De 800 Robux Então se você quer participar Entra no grupo, tá bom Você tem que ser inscrito no canal Gente Meu Deus Tem um hack invisível Não sei Meu Deus Uma moeda pegou de nada Lige Uma moeda sozinha É um hack Não É, é hack Porque se não fosse hack Se fosse murder Eu já tinha aparecido Então é hack É um hack Que ótimo Se for murder Eu vou perder Mas o intuito É eu testar esse efeito Entendeu O intuito É eu testar esse efeito De fogo Que eu acho muito bonito Tipo Eu acho muito bonito Com o gráfico Agora ele tá meio feio Meio sem graça Gente, do nada Um pé Do nada Um pé Misericórdia É, o menino ali dentro Não adianta mais corrido Se eu fosse murder Eu já estaria morto Eu já estaria morto Tá, gente Agora é só A gente Resta a gente Catar moeda Porque, né A vida de um inocente Aqui nesse jogo É catar moeda É a vida Meu Deus Gente Esse vídeo tá muito aleatório Tá mais aleatório Do que Não sei o que Porque Era pra Gente Nada melhor É pra parede Com Um sorriso Um sorriso Quadrado Não entendi muito bem Mas é isso, gente É a vida de inocente Aqui É correr do nada Um braço Que eu tava nessa parede Gente Meu Deus Já que o murder Não vai aparecer A gente vai dar um saco Um pouquinho Deixa eu pôr Uma música aqui Bem boa Deixa eu ver Boa não Não sei, gente Meu Deus Não vai Socorro É, essa música É bem boa Não pega não Mas é isso, gente Vou tentar Ser murder Que eu volto Com vocês Gente Absolutamente Do nada Esse rosto Que eu volto Uma coisa Que eu volto Que eu volto Tchau. 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 Tchau.